Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Tranquilão? Hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa aula sobre sistema digestório, tá bom? Mas pra gente poder chegar até nós, até seres humanos, explicar o sistema digestório humano, dar uma introdução a ele, a gente vai falar primeiro de como funciona a digestão. Então pra isso a gente vai fazer um comparativo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho do sistema digestório comparado entre os outros seres vivos até chegar na gente. Uma piscilada rápida, um apanhado geral. E antes disso ainda a gente também vai falar sobre os alimentos, como é que esses alimentos agem no nosso organismo, como eles são classificados também. Beleza? Então, vamos nessa! Bom galera, primeiramente a gente precisa saber que a digestão, ela tem diversas formas de defini-la, né? Ela, existem diferentes formas de defini-la. Tem gente que diz que é transformar macromoléculas em micromoléculas, tem gente que fala que é transformação do alimento para ele ser absorvido. Alguns autores descrevem como a hidrólise enzimática dos alimentos, né? E a gente pode utilizar qualquer um deles para definir o processo de digestão. Mas, o que precisa ficar claro? Precisa ficar claro algumas situações. Primeira delas, a digestão acontece na presença da água. É por isso que a gente chama de hidrólise. E existem enzimas digestivas que atuam na quebra, na degradação desses nutrientes, dessas macromoléculas, para transformá-las em moléculas menores que possam ser absorvidas pelo nosso organismo. Tá bom? Então existe o alimento e existe aquilo que é absorvido pelo nosso organismo, ou pelo organismo do animal que a gente estiver falando. Então é por isso que alguns autores citam a hidrólise enzimática dos alimentos, né? Bom, para a gente falar de digestão, a gente precisa entender que existem diferentes tipos de digestão nos animais. Então a gente pode classificar a digestão como... ou separar pelo lugar onde ela acontece. Nós temos a digestão intracelular, que acontece somente dentro da célula, e aí você vai ter a atuação dos lisossomos nesse processo, tá bom? A gente já vai falar um pouquinho dela. Temos a digestão extracelular, aquela que ocorre fora da célula. Nós temos digestões que são extra e intracelular, ela começa fora da célula, termina dentro da célula. E nós temos também digestões que são chamadas de digestões extracorpórea, que acontecem fora do corpo ainda. A digestão do alimento acontece fora do animal em questão. Beleza? Então, visto que nós já sabemos o conceito de digestão, o que acontece com a digestão, sabemos que existem alguns tipos de digestão diferentes, vamos começar a elucidar cada um tipo deles, e aí depois a gente fala dos alimentos. Então vamos começar primeiramente do sistema de digestão intracelular. Existem alguns animais que fazem digestão obrigatoriamente intracelular. O exemplo que a gente pode citar é aquele animal mais simplesão de todos, que a gente falou lá nos esqueletos, quando a gente falou do esqueleto dos animais, a gente citou aqueles caras que não formam tecido, aqueles que não têm tecidos verdadeiros, que são os poríferos. Os poríferos, eles apresentam células especializadas na captura desses alimentos e na digestão delas. Nós temos os coanócitos, que tem um filamento, né, que acaba agregando esses alimentos, esses nutrientes para próximo da célula, acaba capturando esses nutrientes, esses nutrientes passam para dentro da célula, e dentro da célula, então, a ação enzimática, das enzimas presentes nos lisossomos, fazem esse processo de digestão. Mas os coanócitos, eles têm uma ajudinha também das células chamadas amebostas. Lembrando que esse tipo de animal, ele não tem vaso sanguíneo, né, ele não tem transporte de nutrientes, o nutriente vai passar de uma célula para outra no processo de difusão. Outros seres vivos que também realizam esse processo de digestão, não é incluído dentro do reino animal, né, dentro do reino protista, nós temos também os protozoários, que fazem esse tipo de digestão, que é a digestão intracelular. Se, por um acaso, a membrana do lisossomo se romper dentro da célula, essas enzimas são liberadas dentro do citoplasma, e pode acontecer a autodigestão, e pode levar à morte do indivíduo. Então, tá bom. Sobre a ação dos lisossomos, é bem legal citar, é importante, inclusive, a gente citar, que nos glóbulos brancos, nas nossas células de defesa, os lisossomos, eles não atuam fazendo digestão, eles atuam atacando micro-organismos patogênicos. Então, esses lisossomos dentro dos glóbulos brancos, eles servem justamente para poder matar bactérias, ou vírus que, que possam penetrar a célula. Então, eles fazem a digestão desses micro-organismos. Tá? Então, vamos começar a falar da digestão extra e intracelular. Beleza? Como é que ocorre isso? Então, ela ocorre por partes. Ela vai acontecer parte fora da célula e parte dentro da célula. Parece que fica meio vago falar assim, mas para você tentar entender isso, você pensa na água viva. Fechou? Água viva lá, pá. Forma medusoide. Então, a água viva, ela captura com seus tentáculos os alimentos, leva até uma região chamada, região oral, uma boca, né? E lá dentro acontece uma digestão, que a gente vai chamar de digestão externa, tá bom? Com a presença de algumas enzimas. E parte desses nutrientes, né? Que são absorvidos pelas células, aí são digeridos dentro dos lisossomos no interior das células. Beleza? Então, digestão extra e intracelular. A terceira forma de digestão que nós temos é a digestão extracelular. Essa digestão é a mais comum nos invertebrados, nos protocordados, no caso do anfiocos, e dos vertebrados de modo geral, até chegar nos mamíferos superiores. Beleza? Então, essa digestão extracelular, ela vai acontecer dentro de um tubo digestório. E é importante a gente expressar tubo digestório, porque na nossa próxima aula, falando sobre o sistema digestório humano, a gente vai falar muito em expressão tubo digestório. Por que a gente disse que os animais, eles apresentam um tubo digestório? Porque, na verdade, é um tubo mesmo. Ele começa num tubo e termina num tubo. Então, se você pega o ser humano, por exemplo, e inicia a boca, o término é o ânus. É claro que existem alguns animais que não apresentam tubo digestório completo. Fechou? Eles não têm tubo digestório completo. Então, nós, os vertebrados, de modo geral, eles apresentam um tubo digestório completo com órgãos especializados e até com glândulas anexas, ou glândulas acessórias, que a gente vai estudar depois. Tá bom? E por último, não menos importante, nós temos a digestão, que nós chamamos de digestão extracorpórea. E aí é que vem a complicação, né? Como assim extracorpórea? Acontece fora do corpo? Exatamente. Existem alguns animais que eles são especializados, ou eles são especialistas em injetar um veneno na presa, uma toxina na presa dele. Essa toxina tem a função de matar, né? Vai paralisar a presa. E ela já começa uma ação de digestão. Começa a digerir os órgãos internos da presa. O exemplo que nós temos disso são as aranhas e os escorpiões. Existem aranhas e escorpiões que são capazes de realizar esse tipo de digestão. Aliás, que são capazes não. Eles realizam esse tipo de digestão, tá bom? É por isso que a gente pode dizer que todas as aranhas são venenosas. Mas não causam... São pouquíssimas as que causam problemas de saúde para os seres humanos, tá bom? Aquela aranha de jardim que você conhece, né? Aquela aranhinha prata que você vê penduradinha nas suas folhas lá, que formam aquelas teias maravilhosas. Elas apresentam um veneno que geralmente ele não tem potência, né? Contra o ser humano. Ele é quase sem ação nenhuma no ser humano. Vai causar uma dor, uma ardência local e mais nada. Beleza? Uma curiosidade bem legal. Eu falei que a digestão nos glóbulos brancos... O lisossomo nos glóbulos brancos vai atuar fazendo um processo de digestão de micro-organismos que podem ser patogênicos, né? Que podem atacar a célula. Aí você deve ter dado aquela dúvida quando você estudou a citologia que a função do lisossomo é realizar a digestão celular. Daí você deve ter imaginado assim... Nossa, todas as células do corpo do ser humano servem pra fazer... Tem lisossomo e esses lisossomos dessas células servem pra fazer a digestão intracelular. Se fosse assim, a gente não diria que a digestão humana seria extracelular. Funciona mais ou menos assim, ó. O alimento é digerido no nosso trato digestório, né? O alimento é digerido e absorvido pelas nossas células. Vai pra corrente sanguínea, claro, né? E depois vai ser absorvido pelas nossas células, né? Mas é importante salientar que os lisossomos das células humanas eles também fazem um processo de digestão. Só que geralmente no processo de recomposição de peças velhas ele vai agir principalmente digerindo organelas ou estruturas celulares que não são mais úteis, tá bom? Então ele vai fazendo sempre aquele processo de reciclagem dentro da célula. Ele vai digerindo aquelas organelas que não são mais úteis que ficaram velhas e tal e tornando elas, né? micronutrientes pra serem absorvidos novamente pela célula. Beleza? Bom, galera, então pra gente começar isso é mais do que suficiente. Quando a gente fala de digestão você precisa pensar que são vários, vários, vários movimentos são várias ações que são realizadas pelo seu organismo. Então a gente citou quais são os tipos de organismo, né? Quais são as formas de digestão mas a gente precisa falar agora focar e direcionar a nossa aula pro sistema digestório humano e pra isso a gente vai falar dos alimentos, tá bom? Nós classificamos os alimentos também quanto a sua função pro organismo, tá? Então entenda assim, ó tudo aquilo que você come ele tende a oferecer alguma coisa pro seu corpo. Então você vai ter uma classificação básica talvez você já tenha visto isso é bem comum a gente encontrar isso na internet nas dicas dos coaches alimentares, né? Ou dos fitness, fitness e é bem legal entender pra que serve cada alimento como é que ele age no nosso organismo. Então é importantíssimo você conhecer a ação desses alimentos no seu organismo pra que eles servem e como eles agem no seu organismo. Então com relação a isso a gente classifica os alimentos em quatro tipos básicos nós temos os alimentos que nós chamamos de energéticos nós temos os alimentos que nós chamamos de plásticos ou construtores nós temos aqueles alimentos que nós chamamos de mistos né? que vão atuar entre plásticos e construtores opa! entre plásticos e energéticos ai que mistureba! e nós temos os alimentos reguladores vamos separar cada um deles, tá bom? primeiro alimento energético é aquele cara que é responsável por te oferecer energia e aí você precisa entender que a energia do seu corpo não é a mesma energia que você encontra na sua casa como é que é a medida energética do corpo humano? a gente tem uma troca, uma moeda de troca que a gente chama de ATP adenosina trifosfato então todo esse alimento todo esse alimento que nós recebemos ele tende a ser utilizado para gerar energia tá? então quais são esses alimentos? principalmente carboidratos mas nós temos também os lipídios e aí que vem um parênteses bem legal que a gente precisa citar geralmente os livros não trazem isso mas os carboidratos eles são chamados de fonte energética primária por quê? eles são mais utilizados pela célula por conta da facilidade em quebrar essas moléculas em degradar as moléculas de carboidrato então quando a gente fala carboidrato você está pensando em um polissacarídeo beleza? é uma molécula grandona menor pode ser um monossacarídeo ou um polissacarídeo então quando você pega um polissacarídeo você quebra ele em moléculas menores monossacarídeos e isso é mais fácil de ser absorvido pelo seu organismo entretanto os lipídios eles também fornecem energia para o nosso corpo mas são chamados de alimentos energéticos de reserva ou fonte energética secundária e aí é que está a grande pegada a gente imagina que pelo fato de ser secundário ou ele gera ou ele oferece ou ele vai trocar menos energia na realidade a gordura tem como ser trocada por maior quantidade de energia mas ela também gasta muito para ser quebrada é mais difícil de ser quebrada as moléculas de gordura beleza? alimentos construtores ou alimentos plásticos a gente vai ter principalmente as proteínas as proteínas atuam na formação de diferentes estruturas do nosso corpo músculo membrana plasmática e assim sucessivamente mas não é só ela a gordura entra de novo aí os lipídios entram de novo dentro desses alimentos plásticos tá bom? então os lipídios a gente considera um alimento misto por quê? porque ele atua em diferentes formas ele atua de diferentes maneiras dentro do nosso organismo ele tá formando um tecido lá auxiliando na formação de um tecido ele tá na formação de uma membrana plasmática ele é uma fonte energética entendeu? então nós temos os organismos ou desculpa os alimentos que nós chamamos de alimentos também mistos beleza? e por último não menos especial é claro nós temos os alimentos que nós chamamos de alimentos reguladores qual é a função disso? regular o quê? as ações do nosso corpo os alimentos reguladores são aqueles que a gente ingere em quantidades muito pequenas que são as vitaminas e os sais minerais mas por quê? por que são chamadas de reguladores? é simples, cara as vitaminas elas tem a função de regular o seu organismo elas vão atuar na regulação no equilíbrio do seu metabolismo celular fechou? no seu metabolismo de um modo geral tá bom? então agora dito isso falamos então um pouquinho sobre os alimentos como é que eles podem ser classificados mas a gente ainda precisa falar um pouquinho do que é oferecido pro seu corpo e aquilo que o seu corpo realmente absorve absorve você já parou pra pensar nisso? legal então olha só você consegue separar quais são as fontes a gente falou aí dos tipos de alimento classificamos os tipos de alimento mas você consegue separar eles em porções orgânicas e inorgânicas? então você tem lá proteínas, carboidratos, lipídios todos esses caras os ácidos nucleicos todos eles estão associados a a substâncias orgânicas e os sais minerais que a gente vai ingerir e a água é claro né? a gente vai ingerir também são substâncias inorgânicas isso tá fácil pra você né? beleza então imagine agora que você tá fazendo uma refeição pensa num alimento que você gosta muito aí eu acabei de pensar na lasanha mas você pode pensar aí sei lá no seu sanduíche no x-podrão que geralmente é uma delícia né? aquela maionese maior que eu vi ai meu Deus uma coquinha desse tamanho assim geladinha ahhh delícia tá bom mas aí entenda o seguinte cara quando você ingere um alimento você precisa pensar assim cara eu tô comendo ah é uma fonte de carboidrato tô comendo macarrão né? carboidrato legal carboidrato isso vai pro seu corpo e isso vai parar nas suas células como é que ele vai ser assimilado né? como é que ele é usado pelas células? ele é utilizado em pedaços menores ou seja micromoléculas tá bom? então você tem que pensar assim ó ingerir um amido né? que é uma molécula grande um polisacarídeo grandão é então esse polisacarídeo ele vai ser quebrado ele vai ser transformado em monossacarídeos pra gente poder assimilar isso então as células vão utilizar ele na forma de monossacarídeos é por isso que precisa ser degradado você precisa quebrar esses nutrientes né? precisa quebrar essas moléculas grandonas e transformá-las em moléculas menores beleza? você tem a primeira ideia transformamos alguma coisa que é uma macromolécula em uma outra coisa que nós vamos chamar de micromoléculas que podem ser assimiladas pelo nosso organismo beleza? a célula vai utilizar assim carboidrato foi proteína você come uma proteína cara você tem que imaginar que uma proteína proteína é uma junção de moléculas menores né? e geralmente são grandes né? são cadeias muito grandes de proteínas então quando você quebra a proteína seu organismo degrada a proteína você manda pras suas células o que? qual que é o micro né? nutriente qual que é a micromolécula que nós temos? nós temos os aminoácidos fechou? então a macromolécula proteína é degradada é quebrada e transformada em aminoácidos para que nós possamos absorver gordura né? lipídios você ingere lipídio ainda mais do que eu falei né? falei lasanha beleza carboidrato pra caramba agora o dogão lá o podrão lá com muita gordura muito bacon muita calabresa delícia o lipídio vai pro seu organismo fechou? ele precisa ser degradado também e aí é que tá a parte legal ele é degradado em que? você lembra da formação de um lipídio? lembra a aula de bioquímica? na degradação dos lipídios você vai ter a presença de ácidos graxos e álcoois álcoois né? é isso aí tá bom? ácidos graxos e álcoois que são quebrados pra gente poder absorver a célula vai utilizar isso e por último não menos importante eu acabei nem falando antes mas nós temos os ácidos desculpa nós vamos ter os ácidos nucleicos né? ácidos nucleicos a gente também se alimenta deles a gente também ingere esses caras e eles também são quebrados em moléculas menores que nós vamos chamar de nucleotídeos fechou? tudo aí tá dentro da bioquímica tá bom? mas a gente precisa entender que nós ingerimos uma coisa e o nosso organismo vai utilizar outra a nossa célula depende de outra por isso que o trato digestório é tão especializado na quebra na degradação dessas moléculas pra poder ser absorvida tranquilo até aqui? então vamos fazer assim ó a gente fica por aqui nessa aula e a gente vai se preparar agora pra aula de digestão humana o sistema digestório humano fechou? então não se esquece de se inscrever no canal deixa seu like aí se você curtiu a aula tá bom? e a gente se vê na próxima fui! e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma